Fala rapaziada, beleza? Agora faixa preta aqui, casca grossíssima aqui da equipe, meu grande parceiro de treino, Pedrinho, vai passar uma posição boa aqui no jogo dele. Coé rapaz, estamos aqui no trio, passando aqui um leg lockzinho maneiro. É o seguinte, o Marcel está aqui, com o escudo, certo? Está aqui na guarda de escudo, o que eu vou fazer? Eu estou com o meu joelho aqui, vou entrar meu joelho como se fosse vir na barriga dele. Então, ó, dei um passo para cá e na barriga dele. Essa minha mão aqui, ó, vem por cima da perna e vou trazer a perna dele para cá, ó. Aqui eu venho, passo para cá tudo, entro aqui, fecho aí. Fica sem defesa, né? Você mata a defesa do cara antes. Ele está aqui no escudo, certo? Vou botar meu joelho na barriga dele, vem por cima da perna aqui, ó. Entra. Essa minha perna passa e eu trago aqui, ó. Não tem uma defesa. E eu estou seguro, está vendo? Ele não me ataca em nada. Excelente, excelente. Boa, Zé Pedro. Passa o Instagram aí, galera, para seguir. Passa o Instagram aí, Pedrinho. PedroBP79. Isso aí, rapaziada, gostou? Curte aí, comenta. Boa, Boos.